O Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da USP, ele é um centro que foi criado e está em atividade há aproximadamente um ano. Ele é um centro que responde diretamente à reitoria da USP e tenta envolver não só uma unidade, como por exemplo nós somos a unidade da Escola Politécnica, mas outras unidades da USP para montar soluções inovadoras, para que nós possamos tratar essas soluções inovadoras como modelo de negócios para passar para, por exemplo, empresas que possam ter isso como oportunidade. Então atualmente nós temos projetos voltados para a área de media centers de baixo custo, no qual é financiado pela FINEP, então estamos em desenvolvimento e queremos que isso seja, na verdade, tenha um viés de uma plataforma open source para a população e também isso pode ser aproveitado para a indústria que pode estar usando isso como uma oportunidade de negócio. Qual é a base desse projeto? Como é que ele funciona e que benefícios ele oferece? Bom, primeiramente como é que é? Primeiramente a gente tem a escolha de um hardware livre, o que é um hardware livre? Ele é um hardware que qualquer pessoa pode comprar, adquirir, na verdade sem nenhum software de plataforma que o opere, como se eu comprasse um computador que não tivesse um sistema operacional, digamos assim, mas se fosse um software para um dispositivo embarcado, uma caixinha. Depois a pessoa pode ir lá, baixar de alguma plataforma disponível, um sistema operacional para ele disponível e ela pode estar utilizando isso como media center, quer dizer, por exemplo, para assistir vídeos vindos, por exemplo, de conteúdo IP, para, por exemplo, ver conteúdos da internet. Vamos supor, a gente pode ter um cenário de media center, que ela pode ver programas de televisão que estão disponibilizados há dias anteriores. Então você tem um conjunto de cenários no qual eu posso utilizar isso aí. E esses programas de TV, você está falando de TV aberta ou TV por assinatura? Sim, você tem os dois viés, você tem tanto viés da TV aberta, o qual, por exemplo, você pode ter futuramente um cenário de programas de TV que a pessoa perdeu num dia anterior ou passou no horário que ela não esteve e ela pode recuperar isso através de vídeo por demanda. Ou também esses serviços com assinatura podem fornecer dentro desse media center aberto serviços específicos. No caso, essa tecnologia ou esse projeto, você acha que ele estará pronto para chegar ao mercado, para ser comprado por um parceiro e para ser colocado no mercado em quanto tempo? Na verdade, isso é uma tendência mundial. Se você vê hoje as TV por assinatura, principalmente no Brasil, elas oferecem serviços semelhantes, por exemplo, para filmes. Se você vê em outros lugares, nos Estados Unidos, na Europa, as pessoas já têm o costume, por exemplo, de gravar um programa anterior, de assistir um programa anterior com essas tecnologias. Nós esperamos que nos próximos cinco anos, essa tecnologia já esteja na mão dos usuários e que isso possa ser uma tendência que seja abrangente para toda a população brasileira. A que custo essa tecnologia chegará para o usuário? Nós esperamos um custo de R$ 100 a R$ 150 por volta disso. Isso é um custo de uma plataforma aberta. Agora, numa oportunidade de negócio com algumas empresas com viés diferentes de utilização, você pode ter um outro custo que daí a empresa vai determinar e ela pode personalizar esse produto. Qual é o investimento da FINEP nesse projeto? A FINEP, na verdade, ela investiu com aproximadamente R$ 3 milhões. É um projeto aí de três anos. Nós estamos aí aproximadamente a 50% de andamento desse projeto. E a FINEP, na verdade, foi muito importante. Esses investimentos que a FINEP faz com as empresas, que na verdade coloca as empresas sem fins educativos, as associações, juntamente com as empresas, que elas são as compartilhadoras, é muito importante isso para o crescimento do país. E que parceiro você já tem nesse projeto da iniciativa privada? Atualmente, nós temos as empresas da HXD, que fazem o desenvolvimento de aplicativos para a TV digital, aplicativos para a Mars TV. Então, na verdade, ela casa com essa iniciativa que o CIT tem, que na verdade a universidade tem, de estar aí desenvolvendo um novo viés. Então, digamos um novo viés que é um viés que já internacionalmente é desenvolvido. Mas que, na verdade, ela pode estar aproveitando essa tecnologia para um novo negócio. Então, ela é a nossa parceira atualmente aí. E você enxerga esse modelo de negócio próprio para uma pequena e média empresa? Sim, sim. Tanto para uma pequena quanto para uma média empresa, tem oportunidades de negócio em cima desse novo modelo, desse crescimento da TV interativa.